Fala pessoal! Se você está vendo esse vídeo, é porque você está querendo saber um pouquinho mais de um dos nossos produtos, que é o painel de comando e proteção da Brasil Pieces, tá? Bem, eu sou o Rafael Forest, zootecnista e sócio-diretor do grupo Brasil Pieces e da empresa Vigor Peixes. Nós somos especialistas em lagos ornamentais, piscinas naturais, aquicultura e tratamento de esgoto. Contamos com mais de 980 produtos para vocês e esse aqui é um produto da parte elétrica. Ele é um painel de proteção contra sub-sobrevoltagem, aquecimento, que é o relé térmico. Nós temos a automação para os motores ligarem e desligarem, falta de energia com alarme sonoro, audiovisual, certo? E o timer? Esse é o padrão de painel de comando e painel de proteção elétrica da Brasil Pieces. Nós fazemos exportações de painéis, atendemos o continente da Angola com os nossos produtos e eu vou explicar um pouquinho desse produto, para que ele serve e qual é a grande vantagem você trabalhar com a Brasil Pieces para proteger os seus motores, certo? Esse aqui é um painel que a gente preparou para um cliente nosso de Minas Gerais. Ele está adquirindo um compressor radial da linha Gold da Brasil Pieces. Esse é um equipamento relativamente caro, então você precisa proteger ele para você não perder a garantia. Então, esse aqui é o compressor radial da linha Gold, que o nosso cliente de Minas Gerais adquiriu. E por se tratar de um material, um equipamento de alto valor agregado e que fornece oxigênio para uma produção de peixes, então é um motor que não pode parar, que não pode queimar, igual para as usinas de tratamento de fluentes, para você da indústria, para vários setores da nossa nação. Bem, então é o seguinte, primeiro de tudo, o que compõe o nosso painel de comando e de proteção elétrica? Nós temos a caixa de vedação, que ela é toda vedada, pode ficar em ambiente externo, mas se você não quer uma caixa dessa, se você tem um galpão, ou se você tem um local, um abrigo que o seu painel possa ficar, nós também fornecemos só a placa com a automação, que barateia bastante, tá gente? Beleza! Então, via de regra, o que um painel completo da Brasil Pieces vai te oferecer? Bem, a gente está com um probleminha de subvoltagem aqui na fábrica hoje, só vou começar a explicar da subvoltagem. Olha, se eu colocar a voltagem aqui no meu motor, eu estou com 110, ele estava 208, desculpa, ele estava 208 volts há uns 5 minutinhos atrás. Então, o que acontece? Eu estou com um problema de voltagem aqui, o meu 220 estava há uns minutinhos atrás, 208. Então, primeiro de tudo, nós temos a proteção de sub e sobrevoltagem, né? Para você que vai querer adquirir um painel nosso. O que ele vai proteger? Ele vai proteger essa oscilação de voltagem. Então, por exemplo, se chegar a 180 volts, se a energia começar a chegar ruim, né? Que a gente fala vulgarmente, vai desarmar o motor. Se ela chegar a 240, 250 volts, vai desarmar o motor. Se cair uma fase, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso, 220 volts são duas fases, né? Fase, fase. Se uma das fases cair, o que acontece? O alarme também toca, certo? Ou vai desarmar o seu motor, ok? Então, vamos lá. Vou fazer uma simulação aqui para vocês. Eu vou ligar o motor, vai ficar um pouquinho barulhento. Ó. Vocês viram que ele deu uma piscadinha. É por causa da minha energia estar ruim hoje, tá? Ó. Eu simulei uma sobrevoltagem, tá? Então, como se a voltagem ficasse muito alta. O motor desarma e eu esqueci de armar o alarme, tá? Beleza. O motor desarma, né? O alarme toca. Beleza? Vamos lá. Bem, nós temos também dois tipos de alarme. Nós temos o alarme só de falta de energia e o alarme da automação inteira para se o motor desarmar, ele desarmar também. Beleza? Eu vou voltar ao normal. O motor rearma, certo? Bem, outra grande vantagem é, por exemplo, o que já aconteceu aqui na minha propriedade, aqui na minha fábrica, é do pessoal do fornecimento de energia trocar o neutro e ligar o neutro na fase, né? A gente teve uma queda de energia, três fases e um neutro. O que eles fizeram? Eles inverteram. Colocaram o neutro na fase e a fase em um neutro. Aí o meu 220 virou 110. Então, se acontecer isso também, erros da sua empresa de fornecimento de energia, o alarme vai tocar, né? E vai desarmar o motor. Bem, vamos lá. Agora a gente vai testar o relé. Vou testar agora, só para a gente complementar, o timer. Aqui o timer, ele está no manual. Se eu colocar uma programação, fizer alguma coisa, ele vai desarmar o motor, né? Lembrando que o nosso timer, ele tem uma automação de quase 100 dias, tá? Sem o fornecimento de energia para a bateria dele. Então, se der algum problema, ele vai ficar 100 dias funcionando. É um timer que possui 52 programações. Programações de feriado, programações de inverno, programações de verão, programações diversas aí para você economizar energia, né? Na sua produção aí, a cuícola ou no seu tratamento de efluentes e tudo mais. Tá? Eu vou voltar aqui para o manual. Vou desligar por causa do barulho. Beleza. E agora eu vou testar o térmico. O que é o térmico? Por exemplo, se esse meu cliente, ele montar esse compressor de forma errada, né? Esse compressor radial de forma errada, vai esquentar o motor. O painel de comando, o que ele vai fazer? Ele vai identificar e falar assim, opa, esse motor está sobreaquecendo. Por isso que chama relé térmico. Então, ele está sobreaquecendo, a fiação dele está esquentando. Eu vou desarmar esse motor para ele voltar ao normal, para ele não queimar, para ele resfriar. Aí tem duas opções. Ou ele rearma automaticamente, ou ele rearma manual. Eu sempre falo para vocês deixarem no manual para o seu funcionário ir lá e ver, identificar qual que é o problema. Já tive clientes que rato entrou aqui na sucção de ar. Já tive clientes que não limparam o sistema de filtragem, porque a gente manda com filtro de ar. Então, o filtro de ar foi entupindo, entupindo, entupindo. Aí o motor começou a sobreaquecer. Já tive clientes que instalaram o motor de forma errada, então sobreaqueceu. Então, é bem importante vocês terem essa proteção. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu só vou abaixar a sensibilidade para não demorar muito, porque senão a gente tem que ficar esperando o motor esquentar demais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caixinha impedindo... Vou colocar essa caixinha impedindo a sucção de ar. Vai simular um entupimento do motor. Ele vai demorar um pouquinho para ele esquentar. Quando ele chegar na amperagem perigosa, o que vai acontecer? O nosso relé térmico, ele vai desarmar, certo? Sozinho. Eu vou diminuir um pouquinho mais a sensibilidade, só para ele desarmar um pouquinho mais rápido. Olha lá, desarmou. Então, o que acontece? Ele desarmou, por quê? Porque o motor já chegou a... Ele está bem quente, né? Ele já chegou a desarmar por questões do relé térmico. Bem, vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Ah, olha aqui o que acontece. Aí o seu funcionário vai ter que vir aqui e rearmar o motor. Só que o motor ainda está quente. Então, por isso que ele está desarmando. Então, mesmo se o seu funcionário fala assim, não, eu quero que ele volte ao normal. E ele ainda estiver quente, o que vai acontecer? A automação não vai deixar. A não ser que... Aí eu vou simular o motor esfriando. Ao não ser que o motor esfrie, aí ele vem e consegue ligar. E a última proteção que a gente tem é a de falta de energia que a gente tem aqui, a sirene audiovisual. Que ela tem autonomia para duas horas, ok? Então, ela vai ficar tocando durante duas horas até o seu funcionário vir e desligar a sirene manualmente. Aí ele desligando, ele corre para ligar o gerador que também nós vendemos aqui na Brasil Pieces. Nós somos representantes de geradores para você, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser um projeto de painel, nós fazemos a cobrança de um projeto fora do nosso padrão, ok? Mas, via de regra, nós temos painéis de comando, automação e proteção para todos os nossos produtos, tá bom? Então, fica ligado, trabalhe com os melhores, trabalhe com quem realmente tende, trabalhe com a Brasil Pieces.